Olha uma super dica pra você de dia dos namorados, olha aqui ó, check-in, vamos rapidinho aqui comigo, olha Essas gravatas que você tá vendo aqui, qualquer uma delas, mais três cuecas, olha aqui ó, três cuecas de algodão Mais essa calça aqui ó, calça silver unicorn, olha aqui ó, calça tipo exportação jeans As três ofertas juntas, só 56 cruzados Agora aqui ó, o lado feminino da história, vamos lá ó, essa blusinha feminina, nessas cores que você tá vendo aqui agora Olha aqui ó, todas essas cores que você tá vendo, mais uma tiara ou uma fivela E esta calça jeans da mesma marca, silver unicorn, na mesma qualidade, só que modelagem feminina Pelos mesmos 56 cruzados que você ouviu na versão feminina Colete, quanto? 35 cruzados, 35 cruzados, 35, 35 Malha de lã, você vai fazer quanto? Marga comprida, quanto? Malha de lã? 85 cruzados, oitentinha vai, faz, faz oitentinha Pro bem dos namorados, 80 cruzados Check-in, João Cachoeira, 1747, depois do mapa em Itaim Telefone 5331756, ele abre no domingo e vai até segunda essa promoção